O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, propôs, em outubro, privatizar a Codemig. A Codemig é a estatal mineira dedicada exclusivamente à exploração do nióbio, o metal favorito do presidente Bolsonaro. Nióbio, o nosso nióbio. O vale do nióbio em nosso Brasil. Isto pode nos dar uma independência econômica. Durante seu período como deputado e ao longo da campanha presidencial, Bolsonaro exaltou as virtudes do elemento 41 da tabela periódica. Mas, depois de vestir a faixa, parece ter se esquecido do metal. Em seu Twitter, em 2019, constam apenas duas menções ao assunto. Uma breve citação ao nióbio em reunião com o primeiro-ministro do Japão, em junho. E uma conversa, em setembro, com um cientista russo, vencedor do Nobel de Física. Entenda por que o nióbio não faz milagre. O que é nióbio? O nióbio é um metal cinzento com elevado ponto de fusão. É usado em ligas para deixar o aço mais leve e mais resistente. De 100 a 300 gramas de nióbio podem fortalecer uma tonelada de aço. Ao lado de elementos como tungstênio e cobalto, o nióbio é considerado um mineral crítico em vários estudos científicos, embora não haja consenso sobre o que essa categoria significa. O nióbio tem elevado ponto de fusão, alta condutividade térmica e boa resistência à corrosão. O nióbio é usado por montadoras de veículos na engenharia aeroespacial e outras indústrias. Está presente em turbinas de avião, gasodutos e tomógrafos de ressonância magnética. Também é usado nos motores e outros componentes de foguetes e naves espaciais. Os motores de quase todos os caças americanos são de liga de nióbio. Uma liga de nióbio-titânio faz parte do sistema criogênico do famoso LHC, o Grande Colisor de Hadrons, o maior acelerador de partículas do mundo. O nióbio é insubstituível? Não. O nióbio foi batizado em homenagem à deusa Niobe por um bom motivo. Niobe era filha do herói Tântalo e neta de Zeus, e o nióbio tem propriedades semelhantes ao metal Tântalo, também chamado Tantálio. O nióbio já foi usado nos filamentos das lâmpadas incandescentes, por exemplo, mas foi logo substituído pelo tungstênio, que tem ponto de fusão mais alto. Molibdênio, Titânio e Vanádio também podem cumprir funções semelhantes às do nióbio. O nióbio é essencialmente brasileiro? Sim, mais de 98% das reservas conhecidas no mundo estão no Brasil, e o país comercializa mais de 90% do volume mundial, segundo dados da CPRM vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A exportação de liga de ferro nióbio mais do que dobrou em 10 anos, passando de 33 mil toneladas em 2003 para 70 mil em 2012, puxada pela demanda da China. O nióbio é raríssimo? Não. Segundo dados da CPRM, nossas reservas são de 842 milhões de toneladas. A empresa CBMM planejava produzir, em 2019, 110 mil toneladas de nióbio. Nesse ritmo, as reservas ainda durariam mais 7.600 anos. Segundo a Kodemig, só a reserva de Araxá tem capacidade de exploração por mais de 400 anos. Quanto custa o nióbio? O preço do ferro nióbio hoje gira em torno dos 40 mil dólares a tonelada, ou seja, 40 dólares o quilo, cerca de 170 reais. Já um quilo de ouro é negociado hoje a 216 mil reais. Ou seja, um grama de ouro vale mais do que um quilo de ferro nióbio. Se o nióbio vale muito, o ouro vale mil vezes mais. O jeito parece ser vender bijuteria. Aqui ó, temos aqui um pequeno cordãozinho, né? Ele é azul porque é azul, tem de várias cores. De acordo com a têpa do nióbio, o pessoal faz cordãozinho de nióbio. Tchau, tchau, tchau.